Enquete do Notícias da TV já mostra pra gente quem de fato vai deixar o programa na tela grande, olha lá. Temos Isabelle com a maior porcentagem pra ficar, com 45,88% dos votos. Seguido da Alane com 31,49%, quem tem mais votos fica, tá? Luigi fica com 13,64% e o eliminado é o Juninho, com 8,98% dos votos. Agora vamos ver o que diz aqui o resultado da enquete do UOL. Enquete do UOL apontando Isabelle como a maior porcentagem pra ficar, com 41,75%, seguido da Alane com 29,8%, o Luigi com 14,37% e o Juninho é o eliminado com 14,9%. Portanto, neste paredão, a gente tem uma indefinição, dá pra falar dessa forma, entre o Juninho e o Luigi. Mas eu ainda acho que quem vai rodar é o Juninho, ó, o Luigi. O Luigi é quem deve sair, na minha opinião. E ele deve sair com a porcentagem ali próxima de 10%. 9, 10%, eu acho que não mais do que isso, certo? O Luigi, gente, não tá fazendo jogo nada com nada. Eu acho que entre o Luigi e o Juninho, o povo ainda gosta mais do Juninho, né? Eu acho que entre um e o outro o povo ainda gosta do Juninho. Então, na minha opinião, quem sai é o Luigi com cerca de 10% dos votos, ok? É a minha opinião. E você? Qual é a sua opinião? Quem você acha que vai sair? Hum? Então, eu vou fazer um e o outro. Eu vou fazer um e o outro.